Pesada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato, 74-999-10-1992 Chama lá vai! Isso é pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake, Ezequiel, tamo juntos! Eita povo popoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo Ficou atrás de mulher, o vaqueiro, todo mundo Eita povo popoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo Vai O bebê aí, trem Peguei uma sensação Vai Não tem ser humano Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim E cresce um sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vou morrer de bebê Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o moreno Vem com o moreno Tá gostando ou tá? Não tem ser humano Vem com o moreno No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho, colatinho Fiquei uma sensação Bora beber meu povo Vai Música Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim voltou a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho voltou a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho voltou a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim voltou a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho voltou a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu choro Se for pra te ter feliz Se for pra morrer Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu choro Se for pra acabado eu quero Se for pra tocar eu choro E nada de você chegar Só me resta fazer Me bebo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voei e chorar Vai coração! Vai, biquinho! Coladinho, vem! Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Me bebo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voei e chorar Vem, vem! Ai, coração! Vão beber aí, meu povo! Coladinho, coladinho, coladinho Léo Bahia O pancadão sonhado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação aí Alô, Jeca, CDs Portal da divulgação oficial E felix da mídia e divulgação Simula-se, vem! Vem, vem! Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Às vezes Meu pai Oh, saudade da roça Vamos embora E eu salvarei Todos os produtores De farinha da região Aquele abraço carinhoso Na Bahia Flavinho Dograve Divulgações Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro sem garro Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro sem garro Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou um caboclo nato Pois eu nasci lá no mato Fui criado na roça E bem ali no quintal Onde tinha um milharão A gente plantava mandioca Quando chegava no ponto Levantava bem cedinho Pra botar a mão na massa Papai fazia farinha Minha querida Mãezinha Polvilho Pra tapir Bora, bora! Mãezinha Ao pegar esse avião Mãezinha Tinha vontade de descer Mãezinha E ele já saiu do chão Mãezinha Mãezinha Maltou tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo E eu confesso Eu chorava Com saudade de você E você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Coisa de Deus Sobrevivir Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, coladinho, coladinho, vai Eu amo você, eu amo, eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é Biguio, sensação Oh, negocinho, banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xandó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa, barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xandó Nada te arrem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Nicoladinho Mora Dançando, 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 vai Fiquei uma sensação, coração Nicoladinho Mora Coração 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 Eu não sei responder Eu te quero porque Bate forte por você, meu coração Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só falta você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero porque Porque Bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que amiguinho sensação É coladinho Eu te quero porque Eu te quero porque Vou bebendo e vou cantando, coração Eu tenho que viajar Trabalhar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra mim Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Meu amor Nada de tristeza Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Vou beber Vou beber meu povo Seguei um sensação Colatino Colatino, Colatino, Mora Colatino, Mora Você é meu parceiro Amigo de todas as horas Você é meu parceiro Amigo de todas as horas Trabalho Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer Não importa quem O importante é fazer o bem Sim Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Teus amigos Teus amigos Vai Sempre nos acompanhar Dessa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte, amigo Pra você e eu Colatino Vai, coração Ora, bebê Meu povo Colatino, Mora Vem, periquitinha, vem Você é meu parceiro Amigo de todas as horas Confesso Levarei comigo Porque eu vou embora E as nossas mensagens Momento todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Yeah Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo Te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Teus amigos Vai Sempre nos acompanhar Estar Dessa vida A gente só leva O que Que viveu Valeu Boa sorte Amigo Pra você e eu Não importa onde a vida nos levar Seus amigos vão sempre nos acompanhar E essa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte amigo Pra você e eu Vou bebendo, eu vou cantando Bora beber, meu povo É, elas gostam Vai Tchau Tchau